Então, turma, vamos dar prosseguimento ao nosso curso. A gente vai falar de um ponto nessa aula específica, que são os estágios da despesa pública. Esse ponto é cobrado tanto nas questões de administração financeira e orçamentária, quanto em questões de contabilidade pública. Então, se você já assistiu esse ponto nas minhas aulas de AFO, não precisa assistir de novo. Basta passar para o ponto seguinte. Agora, um alerta. Esse ponto é fundamental, o entendimento da execução da despesa pública pelas entidades do setor público, para que você consiga visualizar com mais facilidade como esses atos são contabilizados e evidenciados nas demonstrações contábeis. Então, vamos lá, vamos iniciar a execução da despesa pública ou estágios da despesa pública. Então, a gente já tem aí uma visão, a gente vai ter uma visão ampla dos estágios que a gente vai trabalhar. Só para a gente já começar aqui a fazer uma observação, os estágios são fixação, empenho, liquidação e pagamento. Eu sempre gosto de usar essa siglazinha aqui, FELP, para vocês gravarem. Então, o PLA são os estágios da receita, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E o FELP são os estágios da despesa, fixação, empenho, liquidação e pagamento. Então, como vocês estão visualizando aí, é uma sequência que toda despesa para ser realizada vai ter que passar. Beleza? Eu vou sair aqui da tela para a gente conseguir fazer uma visualização melhor dos estágios. Então, são quatro estágios. Fixação, vamos analisar o primeiro. Fixação foi o que a gente mais trabalhou. Então, vamos pegar aqui um exemplo, porque através desse exemplo a gente consegue visualizar essa sequência de despesas. Então, a gente está falando aqui de aquisição de um veículo avaliado em R$50 mil. Então, vamos supor que o governo quer realizar uma despesa com aquisição de veículo avaliado em R$50 mil. Então, a primeira etapa é a fixação. Então, o governo só poderá comprar o veículo, isso daí decorre do princípio da legalidade, se tiver crédito orçamentário. Lembra que para comprar veículo tem que ter crédito orçamentário, tem que ter uma autorização legislativa específica dada para aquela determinada despesa. Aquela situação é a mesma coisa com um cartão de crédito. Só que quem dá esse cartão de crédito é a lei orçamentária, no caso do governo. Então, tem que ter um crédito orçamentário com dotação suficiente. Então, se tem no orçamento lá, dotação para compra de veículo com valor de R$50 mil, acima de R$50 mil, perfeito, ele pode comprar esse veículo. Sempre importante lembrar que esses créditos orçamentários são fixados na LOA e através de créditos adicionais. Beleza? Então, basicamente, essa é a primeira etapa e a etapa da fixação, que é dada pela LOA ou mediante créditos adicionais. E lá que a gente vai encontrar o crédito orçamentário, vai saber se tem crédito orçamentário para compra de uma determinada despesa e a dotação. Beleza, passada essa primeira etapa, o governo, claro que ele não pode chegar em uma concessionária e comprar um carro diretamente. O governo tem, efetivamente, que fazer o que a gente chama de licitação. Então, entre os estágios da fixação e empenho, eu já vou botar essa observação importante aqui, que é aqui que nesse momento que acontece a licitação. Então, está aqui pequenininho, está, gente? Mas é destacado no material de vocês que nesse momento vai acontecer a licitação. Inclusive, está aqui na nossa observação. O governo escolhe o fornecedor. Então, quem vai fornecer o carro? Através de um procedimento administrativo chamado licitação. Eu não vou falar muito de licitação, porque licitação é matéria de direito administrativo. Vocês vão trabalhar essa matéria dentro do direito administrativo. É lógico que tem casos de dispensa ou inexigibilidade da licitação. Então, isso também tudo é tratado no estudo da Lei 866, uma lei que regulamenta a questão dos casos de licitação, dispensa e inexigibilidade. Então, é feita a licitação e aí sim você vai escolher o fornecedor, quem vai fornecer aquele veículo e qual vai ser o valor de fato, porque ele fez uma previsão de 50 mil, mas pode ser que na licitação ele consiga um preço menor e vamos supor que o preço tenha sido 45 mil. Beleza? Aí vai acontecer o segundo momento, que é o momento do empenho. Então, o que é o empenho? Na prática, o empenho, ele reserva uma parte do orçamento que foi efetivamente autorizado na LOA para uma despesa específica. Então, ele vai empenhar, ele vai reservar, é uma reserva, ele vai fazer uma reserva daquela parte, daquele crédito orçamentário para a despesa específica. Ele vai fazer esse empenho no nome da empresa que ganhou o fornecedor, o nome do fornecedor que ganhou a licitação e pelo valor que foi estipulado na licitação. Beleza? Então, ele faz o empenho nessa reserva. Então, está aqui. O empenho é a formalização do compromisso de pagar, feita pelo governo, através de uma reserva orçamentária em nome do fornecedor. Então, ele já tinha feito a licitação, então, ele já sabe o fornecedor, o valor, ele faz o empenho, ele faz essa reserva desse crédito orçamentário. Perfeito. Aí já aconteceu o segundo estágio da despesa, que é o empenho. Maravilha? Então, é isso que a gente tem que gravar aí. Perfeito. Então, vai dando andamento, depois que ele faz o empenho, aí sim o fornecedor pode entregar a mercadoria. Então, eu quero aqui deixar bem claro que entre o empenho e o estágio da liquidação, vai acontecer o que a gente chama de fato gerador da despesa, que vai ser a entrega da mercadoria ou a prestação de serviço. Nesse caso, como é compra de veículo, é a entrega da mercadoria. Então, a observação aqui. Após o empenho, ocorre o fato gerador da despesa, que é a entrega da mercadoria ou prestação do serviço pelo fornecedor. Sempre importante lembrar que o fato gerador tem que ser feito depois do empenho. O fato gerador não pode acontecer antes do empenho. E quando eu falar fato gerador aqui, eu estou falando realmente do fato gerador contábil, que é exatamente a prestação do serviço ou a entrega da mercadoria. Então, por exemplo, se a mercadoria foi entregue no dia 30, o empenho tem que ser feito antes do dia 30. Tá bom? Então, primeiro acontece o empenho, depois acontece o fato gerador. E aí, depois do fato gerador, depois que a mercadoria é entregue, também é entregue a nota fiscal, por esse fornecedor. Aí, um servidor público é responsável por receber essa mercadoria, olha, vê se a mercadoria está recebida corretamente, atesta a nota e manda para um setor. Então, esse setor vai promover a liquidação da despesa. E o que é a liquidação? Então, vamos lá para o terceiro estágio, que é a liquidação. É uma conferência documental para verificar, visando verificar se o pagamento poderá ser efetuado. Então, a liquidação é uma conferência para verificar se está tudo certo, se realmente o serviço foi prestado corretamente, a mercadoria foi entregue corretamente. E aí, o valor a pagar é verificado na liquidação, que a gente vai estudar com calma, verificar se ele não deve nenhum tributo, tem todas as certidões negativas necessárias, toda a documentação necessária para receber recursos do governo. Então, tudo isso é verificado na liquidação, que é essa conferência para poder verificar o direito adquirido do credor, que é o fornecedor, e liberar o pagamento. E aí vai acontecer o terceiro estágio da despesa. Beleza, feita a liquidação, aí sim vai ser emitido o pagamento, que é o último estágio. Mas antes do pagamento, é emitido um documento chamado ordem de pagamento. Então, é emitido um documento chamado ordem de pagamento, que a gente vai conhecer um pouquinho melhor daqui a pouco. E aí sim vai acontecer o pagamento, que é o último estágio da despesa. E no pagamento é que vai sair o dinheiro do caixa. Então, é no momento do pagamento que o caixa do governo vai ser afetado, que aí vai sair dinheiro para fazer o pagamento do fornecedor. E aí a despesa vai estar efetivamente extinta, vai estar realizada. Então, o pagamento é o desembolso governamental, é o dinheiro que sai do governo, e é feito através de estabelecimentos bancários credenciados, que pode ser banco público ou privado. O governo pode designar uma instituição financeira para fazer os pagamentos dos seus fornecedores. em casos excepcionais, pode ser feito inclusive por adiantamento, esse pagamento, que também é conhecido como suprimento de fundos, que a gente ainda vai falar no nosso curso. Então, o pagamento pode ser feito por adiantamento, que também é conhecido como suprimento de fundos. Então, tem todo esse passo a passo aí, fixação, empenho, liquidação e pagamento. Então, como vocês estão percebendo aí, turma, tem que conseguir visualizar o FELP. Então, lembrar aí dos quatro estágios da despesa, fixação, empenho, liquidação e pagamento. E lembrar aí do que acontece entre os estágios. Então, a primeira coisa é fixar, aí vai ter a licitação para escolher o fornecedor. Primeiro tem que saber se tem crédito, crédito com dotação suficiente na lua em créditos adicionais. Faz a licitação, empenha no nome do fornecedor, que é uma reserva desse crédito. Aí acontece a entrega da mercadoria, o fato gerador. Nesse caso específico, tem uma pessoa que vai receber a mercadoria, vai testar a nota fiscal, vai mandar para o setor de liquidação, que vai conferir tudo. O setor de liquidação vai liberar o pagamento, vai ser emitida uma ordem de pagamento e, no final, o pagamento, que aí vai ter o desembolso do governo e a despesa vai estar extinta. Então, as despesas orçamentárias, elas passam por esses quatro estágios, fixação, empenho, liquidação e pagamento. É o famoso FELP. Então, turma, o manual de contabilidade, aplicado ao setor público, o MCASP, ele fez umas alterações, umas inovações nos estágios da despesa. Então, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma separação de etapas e estágios. Então, ele dividiu a despesa, as etapas da despesa em duas partes, a etapa do planejamento e a etapa da execução. E aí, separou os estágios da despesa entre essas duas etapas, planejamento e execução. A gente só tem que tomar cuidado que pode ser que numa questão caia o que são etapas, aí você tem que marcar lá planejamento e execução, e o que são estágios que estão do outro lado da coluna. A gente vai começar a visualizar agora. Então, por exemplo, o estágio da fixação ficou na etapa do planejamento. Agora, os demais estágios, empenho, liquidação e pagamento, ficaram dentro do estágio, dentro da etapa da execução. Então, ele segregou, botou a fixação no planejamento, o MCASP, e empenho, liquidação e pagamento botou na execução. Só que, entre a fixação e o empenho, foi colocado umas outras fases. Então, foi criado aqui, inserido entre a fixação e empenho, a descentralização de créditos orçamentários, a programação orçamentária e financeira, e o processo de licitação e contratação. Então, cuidado, tá, gente? Que numa questão sobre estágios, pode ser que eles cobrem esses novos estágios, essas novas fases que estão dentro da etapa de planejamento entre a fixação e empenho, que é a descentralização de créditos orçamentários, a programação orçamentária e financeira, e o processo de licitação e contratação, que eu vou aqui falar para vocês, né, gente? Eu não vou só ler aí essa diferença, mas é já importante gravar que existe essa diferença entre etapas. Só tem duas, planejamento e execução, e fases e estágio, segunda e MCASP. Tá legal? Então, é assim que a gente tem que visualizar lá para a nossa prova. Então, a gente já vai começar falando do estágio da fixação. Gente, esse eu vou falar pouquinho, né? Então, a gente já sabe que a fixação da despesa, porque a gente já falou bastante, né? Ela é feita na LOA, né? Na LOA que são autorizados os créditos orçamentários e também mediante créditos adicionais. Então, é bem tranquilo, né? Saber que a fixação, essa é a etapa da fixação dos créditos na lei orçamentária ou mediante créditos adicionais. Então, o que é a fixação da despesa? Refere-se aos limites de gastos. Então, é basicamente fixar, é autorizar limites de gastos, né? Feita pelo... Lembrar que essa função é uma função que tem que ter aprovação do poder legislativo, tá bom? Então, as despesas, elas são autorizadas pelo poder legislativo e o projeto de lei encaminhado pelo poder executivo, como a gente estudou. É interessante saber que o processo de fixação da despesa orçamentária é concluído com a autorização dada pelo poder legislativo por meio de lei orçamentária anual, ressalvadas as eventuais aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento. Então, cuidado com a possível pegadinha de prova, que eu tenho preocupação em passar para vocês, no sentido de que pode ser que alguém fale que a etapa da fixação é competência do poder executivo. Não, o poder executivo até encaminha o projeto de lei com uma previsão de receita, mas quem aprova essa previsão de receita ou fixação de despesa, nesse caso, fixação de despesa, é o poder legislativo. Por quê? Mesmo que depois tenha um veto do poder executivo, quando ele vai sancionar, esse veto pode ser derrubado pelo poder legislativo. Então, gente, cuidado. Inclusive, isso aqui é considerado, eu vou deixar aqui marcado aqui no nosso material, que é uma ilegalidade. Então, lembrar que é uma ilegalidade você ter uma despesa fixada menor do que a despesa realizada. Que é aquela que, de fato, foi empenhada, então, não pode, isso não pode. Então, lembrar dessa situação que é ilegalidade o governo realizar uma despesa num valor superior à despesa fixada. Ele pode realizar um valor menor? Pode. Não sem nem legalidade, porque, até porque o orçamento é autorizativo, ele pode deixar de realizar despesas que estão no orçamento, que tenha caráter discricionário, que sejam não vinculativas. Porém, se ele realizar uma despesa maior do que está fixada, na loa ou mediante créditos adicionais, ele vai estar cometendo uma ilegalidade. Então, a etapa da fixação, essa primeira fase da fixação, é exatamente aquela que são definidos lá as autorizações de gastos, limite de gastos na loa e mediante créditos adicionais. Ok? Então, a gente já passa aí do estágio da fixação. Bom, então, ainda na etapa do planejamento, que foi dividida lá pela NICASP em quatro fases, a gente tem também a descentralização de créditos orçamentares. E aí, olha só, a descentralização de créditos orçamentares ocorre quando for efetuada uma movimentação de parte do orçamento mediante classificação institucional, funcional, programática e econômica, que a gente vai estudar ainda mais à frente, tá, gente? Então, não vou entrar nesse mérito agora, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária. Então, descentralizar é exatamente movimentar a ação de parte do orçamento para que outras unidades administrativas possam executar despesas orçamentárias. E aí, vamos fazer aqui a primeira leitura do material, depois eu vou fazer uma explicação. Quando envolver a unidade gestora de um mesmo órgão, né? Então, for unidade gestora do mesmo órgão, a gente tem o que a gente chama de descentralização interna, que também é chamada de provisão. Então, provisão seria uma descentralização de crédito entre unidade do mesmo órgão. Já também existem as descentralizações externas, que são entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estruturas diferentes. Então, nesse caso, a gente está falando aqui de descentralizações externas. Aí, a descentralização externa é chamada de destaque. Então, olha só, descentralização interna de crédito, provisão, descentralização externa de crédito seria os destaques. É assim, gente. Claro que essa parte a gente vai visualizar quando a gente falar de classificações institucionais, que é mais uma parte ligada à programação da despesa. Mas, a LOA... Então, vou aqui destacar para vocês a LOA. Vou até sumir um pouquinho aqui do quadro, né? Para ficar mais fácil. Então, a LOA, ela tem lá a divisão, né? Do orçamento... Vou botar aqui só dois, né? Mas ela tem a divisão do orçamento em vários órgãos. Então, tem um... Vamos botar aqui o órgão X. Então, a gente tem o órgão X. E aqui, a gente tem o órgão Y. É assim que o orçamento é feito, né? Dividido em órgãos. Só para a gente ter uma ideia, vamos supor, aqui pode ser Ministério da Educação. O órgão Y pode ser Ministério da Saúde ou Ministério do Planejamento. Então, a LOA, ela divide, né? As suas... O orçamento em órgãos. E aí, dentro de cada órgão, pode ser que tenha unidades, várias unidades gestoras. Então, vamos supor que no órgão A tenha a unidade gestora, que eu vou chamar aqui de UG, unidade gestora A, e tenha a unidade gestora B. E vamos supor que o órgão Y também tenha duas unidades gestoras, ou seja, que executa despesas, realiza aí atividades, né? Unidade gestora A também, e a unidade gestora B pertencente ao órgão Y. Pode ser, por exemplo, que o órgão Y seja, vamos supor, Ministério da Educação. Dentro do Ministério da Educação tem a unidade gestora Universidade Federal do Rio de Janeiro e unidades... E, por exemplo, Universidade Federal de Pernambuco. Pode ser duas unidades gestoras diferentes. Tá? Então, por exemplo, se por acaso a unidade gestora A transferir orçamento para a unidade gestora B, a gente tem aí descentralização de créditos entre duas unidades que pertencem ao mesmo órgão, ao órgão X. Então, o nome dessa descentralização de crédito de duas unidades gestoras que pertencem ao mesmo órgão é chamado de, como a gente já destacou, provisão. Então, quando uma unidade transfere orçamento para outra unidade, essas duas unidades pertencem ao mesmo órgão, a gente está falando aqui de provisão. Então, o nome dessa descentralização é provisão. Agora, se a unidade gestora B transfere recurso para a unidade gestora A de outro órgão, aí o nome já não é mais provisão. Aí, nesse caso, é uma descentralização externa. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de destaque. Então, a diferença da descentralização chamada de provisão é que ela é feita entre unidades gestoras do mesmo órgão e o destaque é quando a descentralização de orçamento, de créditos orçamentários, é feita entre unidades gestoras de órgãos diferentes. Está bom, gente? Então, lembrar que a provisão seria uma descentralização interna, porque é do mesmo órgão, unidades gestoras do mesmo órgão e o destaque seria uma descentralização externa. Está bom? Então, a letra é feia, estou tentando melhorar, juro, mas está complicado, mas assim eu já vou falando, já vou narrando para vocês que provisão é descentralização interna e destaque é descentralização externa. Está bom? Então, depois da etapa da fixação, ainda pode ocorrer descentralizações de créditos orçamentários entre unidades gestoras. E aí, se for entre unidades gestoras do mesmo órgão, provisão, órgãos diferentes, seria destaque. Está legal, gente? Então, cuidado aí com a etapa do planejamento. Dentro dela tem agora descentralização de créditos orçamentários. Outro item, dentro da etapa do planejamento, que a gente está visualizando aí, é a programação orçamentária e financeira. Então, a gente está fazendo a visualização agora da programação orçamentária e financeira. É lógico que o governo tem que se preocupar com essa programação, porque ele não pode ficar liberando a realização da despesa sem saber se depois ele vai ter dinheiro para pagar. Então, ele tem que fazer, lógico, uma programação entre o que ele está liberando de orçamento e o que ele tem a pagar. Então, vamos analisar o que é programação orçamentária e financeira. Então, a programação orçamentária e financeira consiste na compatibilização dos fluxos de pagamentos com os fluxos dos recebimentos, visando o ajuste de despesa fixada, as novas projeções de resultado e da arrecadação. Então, a gente tem que separar dois mundos, os mundos orçamentários do mundo financeiro, o mundo orçamentário do mundo financeiro. O mundo orçamentário, ele vai estar falando de crédito, de autorização para gastos. Então, o que ele faz? Quando a lei é aprovada, você tem uma receita prevista e com base nessa receita prevista, você fixa as suas despesas. Porém, tem o mundo financeiro e o mundo financeiro é. Imagine se essas receitas previstas estão sendo arrecadadas no valor menor do que o previsto. Você vai ter que o quê? Fazer uma compatibilização. Você vai ter que também reduzir gastos. Então, essa compatibilização entre os fluxos de recebimento e pagamento tem o nome de programação orçamentária e financeira. E olha o detalhe. Se houver frustração de receita estimada no orçamento, deverá ser estabelecida o que a gente chama de limitação de empenho e movimentação financeira com o objetivo de atingir os resultados previstos na LDO e impedir a função de compromissos sem respaldo financeiro, o que acarretaria uma busca de socorro no mercado financeiro, situação que implica em cargos elevados. Gente, o que eu quero aqui dizer para vocês em relação à programação orçamentária financeira é que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9, que a gente vai trabalhar um importante artigo da LRF, fala que caso haja risco de não cumprir as metas fiscais, essas metas fiscais de resultado primário e nominal, depois eu vou falar também, são estabelecidas na LDO. Quando tem risco de não cumprir, o governo tem que fazer limitação de empenho. Então, como é que ele faz essa análise? Ele verifica o comportamento da receita e com base no comportamento da receita, se tiver uma frustração de receita, ele também limita a despesa. E para limitar a despesa, ele tem que deixar, evitar com que ela seja empenhada, porque depois que ela é empenhada, já fica difícil de cortar. Então, o ideal é cortar logo a emissão de empenho. Lembrar que o empenho é prévio, ou seja, o empenho é realizado antes da despesa, porque depois que a despesa é realizada, o governo tem que pagar. Mas enquanto ele não realizou, ou seja, enquanto não emitiu empenho, ele não é obrigado a pagar, porque o empenho é prévio, o empenho tem que acontecer antes do fato gerador em regra. Tá bom, gente? Então, isso que seria a programação orçamentária e financeira. Então, só para a gente fazer também aqui uma visualização desses procedimentos, vamos supor que numa lei orçamentária, na LOW, você tenha lá uma previsão de um lado receita, bota aqui, do outro lado despesa. Então, vamos supor que a meta é ficar 0 a 0, ou seja, a meta seja não gastar mais do que arrecador. Vamos supor que seja uma meta zerada, nem rombo, nem excesso. Então, vamos supor que ele tinha a previsão de arrecadar 100, e aí ele gastaria 100, e aí ficaria com 0, ou seja, a meta é 0, nem 1%, nem menos 1%, a meta é 0. Mas vamos supor que ele só arrecadou 90, então ele teve frustração de receita, ele deixou de arrecadar o que estava previsto, então ele tem que fazer limitação de empenho, ou seja, reduzir despesas. Então, aqui, ele teria que fazer uma limitação, nesse caso, já que ele teve uma frustração de despesa, uma limitação de empenho de 10. Nesse caso, aqui a limitação de empenho seria de 10, já que ele teve uma frustração de despesa, também de 10, nesse caso aqui, esse 10 aqui, foi uma frustração de despesa, ok? Então, tem que tomar cuidado aí com essa questão da programação orçamentária e financeira, beleza? Então, turma, é só para a gente lembrar, muitas vezes aparece aí na TV que o governo vai ter um rombo no orçamento de não sei quantos milhões, que a meta fiscal é negativa, é exatamente essa meta que eu estou falando que é estabelecida na LDO, que é a meta de resultado primário. Então, quando ela é negativa, é porque o governo vai gastar mais do que arrecadar. Quando ela é positiva, é que o governo vai arrecadar mais do que gastar, entendeu? Mas, geralmente, o governo está gastando mais do que arrecadando, então, geralmente, a meta tem ficado, a meta de resultado primário, ela tem ficado negativa. E aí, como é que ele equilibra esse orçamento? Fazendo empréstimos. E aí, ele fazendo empréstimo, ele aumenta o endividamento e isso não é uma boa coisa a longo prazo para o governo. Beleza? Então, só tomar cuidado já aí começando a entender. Então, essa programação orçamentária e financeira, ela está dentro também do planejamento da despesa. Ok? Bom, mais um itemzinho aí, que são quatro etapas dentro da fase do planejamento que a gente já estudou. Agora, a última etapa, ainda na parte do planejamento da despesa, que é a licitação e a contratação. Então, é importante lembrar, né, licitação e contratação está regulamentado, né, na lei 866, principalmente, né, tem a lei do pregão, registro de preço, tem várias coisas. Isso daí é direito administrativo, eu não vou falar disso aqui, né, então, só para lembrar que é dessa forma, né, licitação que o governo escolhe o fornecedor, ele não pode escolher por sua livre vontade. é lógico que tem alguns casos que ele pode, que são casos de dispensa e inexigibilidade, mas aí também tem que ter previsão legal. E lembrar que a licitação e a contratação, ela tem que acontecer antes do empenho. Então, vai estar entre aquelas fases, né, vai estar entre aquelas fases da fixação e do empenho. Entre a fixação e o empenho, tem que acontecer lá a licitação, tá, aí vai acontecer a licitação e, consequentemente, a contratação, perfeito? E aí, depois da contratação, depois da licitação feita, aí sim, vai ter a emissão da nota de impenho.